Então, Capso, nós vamos falar de uma história de um rapaz, um senhor na verdade, que ainda vive numa casinha que ele se recusou a vender e todo o entorno da casa dele foi comprado por uma grande incorporadora que construiu prédios e coisa e tal, e eles tentaram durante anos e anos comprar a casa dele. E o mais curioso dessa história é que no final ele fala assim, não porque se fosse o governo eles teriam feito uma avaliação justa, mas eram capitalistas malvadões e queriam a minha casa e tiraram tudo de mim. Vamos entender isso aqui porque essa história está mal contada. Essa notícia foi sugerida por Velho Virgem, João Marcelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Esse tipo de história não é incomum lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil é menos comum esse tipo de coisa, mas também acontece de vez em quando. Qual que é a história? O senhor Orlando Capote é um imigrante de Cuba que foi para os Estados Unidos, esse senhor aqui, e ele junto com o pai e com a mãe, lá nos anos 60, comprou uma casinha numa localidade chamada Coral Gables, perto de Miami-Dade, lá na Flórida. Era um lugar residencial, um monte de casinha e coisa e tal, quando ele comprou a casa deles, e eles viveram felizes ali por muito tempo, até que em determinado momento, ele conta que nos anos 2000, o pessoal começou a comprar todas as casas, está vendo aqui? Isso aqui era a região que ele morava, está vendo? Um monte de casinha aqui, um monte de casa e coisa e tal, muito bonito. Aí repara que o pessoal comprava as casas e demolia e ficava só o terreno. Por quê? Porque eles queriam fazer um grande empreendimento imobiliário ali. E ele se recusou a vender. E ele falou que não que insistiram com propostas várias vezes, e que aí ele conta umas coisas terríveis, porque um corretor bateu na nossa porta e quis comprar a casa, e eu disse não, e ele foi embora. É um trauma enorme, coitado. Enfim, parece que teve um caso que três mulheres foram na casa, queria que assinássemos para vender para ela. Eu disse que não, e não sei o que lá. Tá? É. E, né? Enfim, aí no final, o mais engraçado é o seguinte, ele fala aqui que a mãe dele, ela teve um acidente, ela caiu na cozinha, e daí ele teve problema. Por quê? Porque nesse momento, a construtora já tinha começado as obras na frente da casa, daí tiveram que levar a mãe dele por uma maca a uma distância maior, tá vendo? Os capitalistas malvadões atrapalharam a mãe dele, coisa e tal. Bom, enfim, é muito triste isso. Aí, olha só, ele falou que não saiu, e ficou lá e coisa e tal, e hoje ele reclama por quê? Porque a casa dele não tem muito ar, ela tá cercada por prédios altos, tem aqui a imagem da casa dele, tá vendo? Aqui, a casa dele fica aqui no cantinho, vários prédios altos em torno, que foram construídos, e ficou a casinha dele aqui no meio, e coisa e tal. E o mais engraçado é no final que ele fala aqui, olha só, olha que divertido isso. Se o governo tira algo de você, tem que fazer através do devido processo e com indenização justa. As auditorias não seguiram o procedimento correto, tiraram nosso direito a um processo que não foi legal. Nosso direito à luz, ao ar, à visibilidade, foram tirados de nós, diz ele, né? Agora, olha que curioso ele falar isso, porque a verdade é a seguinte, se o governo quiser a sua casa, meu amigo, ele não precisa bater na sua porta, três mulheres, mandar três mulheres na sua porta, fazer oferta, não precisa mandar corretor na sua porta, ele manda um avisozinho, tchau, sai daí, tu tem até amanhã, tá hora pra sair, e um abraço. E, através do devido processo, com indenização justa, vê-se claramente que esse cara nunca foi despejado pelo governo, porque quem foi despejado pelo governo, sabe que não, indenização justa, só se você for amigo do governo. O pessoal que é amigo do governo, costuma ter mesmo indenização justa, mas, saindo disso, meu amigo, esquece esse papo de indenização justa do governo. E, no final das contas, ele reclama, 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 mas ele ficou ali porque ele quis. Ele tá reclamando da própria decisão que ele tomou. Ele quis ficar ali, não aceitou vender, o pessoal da imobiliária teve que refazer todo o processo, todo o projeto que tinham feito ali dos prédios pra acomodar a casa dele, porque não tinha alternativa. Aí, agora, ele tá reclamando porque construíram prédios altos e coisa e tal. Mas, olha só, era só você ter aceito. Eu pegava esse dinheiro, comprava a casa em outro lugar. Ah, mas eu queria ficar com a minha casa, não queria sair dali. Beleza, você ficou com a sua casa. Essa é a beleza do capitalismo. Você decide, você não precisa sair. A empresa, ela precisa pedir pra você, você precisa concordar com ela. Como você não concordou, você ficou com a sua casa, né? Se fosse o Estado, meu amigo, não tinha essa parada, não. O Estado, você ia acordar um belo dia. Aliás, assim, do Estado te avisar que ia te tirar da casa, nem precisa isso. Pode ser que você acordasse um dia com a retroescavadeira do Estado pronta pra destruir a sua casa e o pessoal falando que, ah, não, você tinha que ter olhado lá na prefeitura, que tem lá um quadro de avisos que a gente diz onde é que a gente vai destruir casas aqui e pronto, né? Então, essa é a diferença, né? O pessoal tá reclamando, ah, é chato, é chato. Ah, o vizinho tirou a luz e o vento deles e coisa e tal. Talvez, numa sociedade libertária, ele poderia realmente exigir uma indenização aqui, né? Por, sei lá, por externalidade negativa, alguma coisa assim. Mas a verdade é que a propriedade privada dele foi respeitada. Ele não quis vender, não vendeu. Eu, sinceramente, duvido muito que ele tenha feito um bom negócio, porque, no final das contas, devem ter oferecido um dinheiro bom pra ele, né? No final, para o empreendimento ali, saiu muito caro manter aquela casa naquele lugar ali. Enfim, ele não quis sair, ele não saiu. E é curioso como é que o cara reclama. Eles falam que não, que o Estado resolve, o Estado faz uma indenização justa, um devido processo. Porcaria nenhuma. O Estado, se quiser tirar você da linha de frente, pergunta pro pessoal da favela, da Vila Autódromo, ali onde fizeram o negócio das Olimpíadas aqui no Brasil. A Vila Autódromo era uma favela que tinha aqui no Rio de Janeiro. Acho que ainda tem alguma coisa. Sobrou alguma coisa da favela no final. Mas, enfim, era uma favela que tinha relativamente grande, perto de onde era o Parque Olímpico, né? E aí o seu Eduardo Paes, na época, com o Sérgio Cabral na época, acharam que ia ficar muito feio pro Rio de Janeiro fazer uma Olimpíada e ter uma favela do lado, né? E aí eles inventaram que ia precisar passar uma estrada pela favela e daí tinha que desapropriar o terreno de todo mundo. Deu briga. O pessoal não queria sair. Teve bancadaria. A polícia entrou, bateu em morador. Foi aquele negócio todo. Vai nessa que Estado faz devido processo, não sei o que lá. E até hoje, muita gente questiona. Eu questiono, principalmente, precisava da estrada passar ali? Não, não precisava. A estrada poderia ter feito um outro trajeto, contornando a favela ali. Precisar tirar a favela? Não precisava. E você sabe, do ponto de vista da ética libertária, o pessoal foi ali, delimitou a área, tá usando a área e tá defendendo a área? É deles. É propriedade privada. Não se mexe em propriedade privada. Ah, mas minha Olimpíada, o pessoal da Europa vai chegar aqui no Brasil e vai achar que a gente tá cheio de favelado aqui. É, a gente tá cheio de favelado aqui no Brasil. Tem um monte de favela aqui no Brasil, infelizmente. Gostaria muito que fosse todo mundo rico, que todo mundo morasse em casão aqui no Brasil, mas não. Tá cheio de favela aqui no Brasil. Deixa, cara, eu tô pra dizer pra vocês que o pessoal estrangeiro ia achar até legal ter uma favela ali perto do Parque Olímpico e coisa e tal, mas enfim, na época fizeram esse absurdo e coisa e tal. Esse cara falando que o governo que faz a coisa é direito, isso é um absurdo completo. E no final das contas ele teve o que ele queria. Ele fez questão de ficar no lugar que ele tava, ficou, opa. É a beleza do capitalismo. Você só faz as coisas de forma voluntária, de forma aceita. Agora, é lógico, pra cada decisão que você toma na sua vida, você tem que arcar com as consequências dessa decisão. Não tem como evitar isso. Acabou que ele ficou com uma casa que hoje em dia vale muito menos do que provavelmente ofereceram pra ele na época da construção dos prédios. Valeu a pena? Não sei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela. Tchau.